Olá, seja muito bem-vindo ao canal Além da Nuvem. E começou a Copa do Mundo, o Brasil estreou com vitórias sobre a seleção da Sérvia e muita gente ficou interessada em conhecer mais sobre este símbolo do brasão de armas da Sérvia, que faz parte da simbólica que compõe a sua bandeira. A bandeira da Sérvia é tricolor, com as cores vermelho, azul e branco, que são as cores pan-eslavas, ou seja, dos povos compostos por pessoas de maioria de ascendência eslava. A forma atual da bandeira é nova, ela foi adotada apenas em 16 de agosto de 2004 e ela traz em si o brasão de armas da Sérvia, que aparece centralizado vertical em um sétimo do comprimento total em direção a Aste, horizontalmente. Esses símbolos que você vê com a letra cirílica moderna do C no escudo da águia bicéfala são associados ao lema Samo Sloga Zerbina Spassava, que significa Apenas a unidade salva os sérvios. Ok, Márcio, mas e a águia bicéfala? Quando que ela começou a ser utilizada? Bom, a história é bem interessante e é muito antiga. O desenho mais antigo conhecido de uma bandeira sérvia é do mapa de 1339, que foi feito por Angelino Dulcert, que você pode ver o trecho aqui, onde aparece a águia bicéfala. Ela apontava a região do antigo império sérvio, conforme você pode ver nesse mapa, que foi um império muito grande e de curta duração a princípio, formado na Península Balcânica, entre 1346 e 1371. Esta foi a sua bandeira e este foi o seu escudo. Foi nesse império que a Igreja Sérvia alcançou o estátua de patriarcado na Igreja Ortodoxa. Mas o império chegou a cobrir metade dos Balcãs, um território maior do que os seus vizinhos, o Império Bizantino e o Império Búlgaro. Inclusive, o seu imperador, Estevão IV, no ano de 1346, na cidade de Escópia, ele se fez coroar Imperador dos Sérvios e dos Gregos, um título que implicava na reivindicação ao trono bizantino. Então, ele tentou ser imperador do Império Bizantino. A Águia Bicéfala, inclusive, foi o brasão do Império Bizantino. E as raízes do uso da Águia Bicéfala remetem aos povos hititas do segundo século antes de Cristo. Depois tendo sido adotada em todo o Império Bizantino e, atualmente, tornou-se o símbolo da Igreja Ortodoxa, a Igreja Cristã do Oriente. O termo Águia Bicéfala significa, evidentemente, Águia de Duas Cabeças e representam o poder e a nobreza, olhando tanto para o Oriente quanto para o Ocidente. Foi usada também no antigo Império Russo, tanto no topo quanto no centro. E, hoje, o uso de Águias Bicéfalas está presente em diversos brasões e bandeiras, especialmente em países do leste europeu e países ortodoxos, que têm presença da religião cristã ortodoxa. Mas, voltando à história da Sérvia, na época, a Constituição e o direito eram baseados nas leis romano-bizantinas. Então, era um Império Cristão. Ele chegou a ser um dos mais desenvolvidos de toda a Europa. Mas, antes de Estevão IV, o reino da Sérvia foi governado por Stefan Vladislav. E a bandeira utilizada foi uma bandeira horizontal de cor vermelha e azul, tendo sido estes, portanto, os principais elementos que compõem a bandeira da Sérvia. Avançando um pouco no tempo, posteriormente, a Sérvia ficou sob o domínio do Império Otomano, um império turco-muçulmano que controlou grande parte do sudeste da Europa, além da Ásia Ocidental e norte da África. Aqui, por exemplo, nós vemos o Império Otomano em 1683 e a vastidão do seu domínio. Vale citar que o Império Otomano existiu até o século XX, tendo acabado somente após a Primeira Guerra Mundial em 1922. Então, ele existiu entre 1299 e 1922, por 623 anos. Seu lema era O Estado Eterno. E esse aqui era o seu brasão de armas. Mas os sérvios conseguiram derrotar o Império Otomano durante a Takovski-Ustanak, ou a Revolta de Takovo. Na verdade, por boa parte da Idade Moderna, a Sérvia ficou dominada pelo Império Otomano. Em 1453, os otomanos conquistaram Constantinopla. Em 1458, Atenas foi tomada. E em 1459, a Sérvia foi também anexada. Bem como toda a Grécia um ano depois. Até que a Primeira Revolução libertou os sérvios dos otomanos por um período que durou de 1804 a 1815. Mas foi somente na Segunda Revolta, consolidada em 1817, a Revolta de Takovo, que de fato o Império Otomano perdeu de vez o controle da Sérvia. E esse foi o início da dinastia da família Obrenovitch. E aqui está o brasão dessa dinastia. Ela governou a Sérvia entre 1815 no início da revolta, consolidando a revolta em 1817, até 1842 e novamente entre 1858 a 1903, quando militares e conspiradores revolucionários mataram o rei Alexandre I e também a sua esposa, a Adradindia Draga Obrenovitch. Pois eles não aprovavam o casamento com a Rainha Draga, como era conhecida, Rainha Consorte, que era, antes, uma dama de companhia da sua mãe, uma assistente da rainha, a mãe de Alexandre I. Simplesmente não concordavam os militares e nem mesmo a Rainha Natalídia também não concordava com essa união. Quando Alexandre I, na verdade, na pronúncia sérvia, Aleksandar, anunciou o noivado, a opinião pública se voltou contra ele e também a sua mãe, o que o fez mandá-la para o exílio. Seus atos arbitrários e impopulares acabaram levando a um aumento da insatisfação e ao assassinato de ambos. E ainda em 1903, vai assumir então Pedro I, da dinastia Karadordevitch, que era rival da dinastia anterior, no caso, a casa de Obrenovitch. A dinastia Obrenovitch era apoiada pelo Império Austro-Húngaro, enquanto que a casa de Karadordevitch era apoiada pela Rússia. Inclusive, seus atuais príncipes herdeiros são filhos da brasileira Dona Maria da Glória de Orleans e Bragança, princesa de Orleans e Bragança. E essa aqui é a coroa dos Karadordevitch. Enfim, após a Primeira Guerra Mundial em 1918, surge então o Reino dos Sérvios Croatas e Eslovenos, que passou a se chamar Reino da Iugoslávia em 1929. Existiu, com este nome, até ser invadido em 1941 pelas potências do Eixo, liderados pela Alemanha, na Segunda Guerra Mundial. Foi libertada pelos partisãs e tornou-se um Estado comunista com o nome de República Popular Federal da Iugoslávia. Surge, então, em 1945, a República Socialista Federativa da Iugoslávia. Havia uma piada que sintetizava o sistema político étnico da Iugoslávia, debaixo do governo do revolucionário Tito, que agrupava seis repúblicas, Sérvia, Croácia, Eslovênia, Bósnia e Exergovina, Montenegro e Macedônia. A anedota dizia que a Iugoslávia, sob Tito, eram seis repúblicas, cinco etnias, quatro línguas, três religiões, dois alfabetos, e um partido. Aqui nós vemos como era a união dessas repúblicas que formavam a antiga Iugoslávia. Essas repúblicas passaram a ter um desejo maior de autonomia e começa, então, um processo de desintegração. A atual Sérvia só vai realmente se tornar esse país independente em 2006, tendo essa bandeira que estamos vendo na tela. Sendo hoje este aqui o seu território no leste europeu. Bom, essa é uma história bem resumida da história da Sérvia e se você gostou do vídeo, aproveite para deixar o seu like, verificar sua inscrição, se inscrever no canal Além da Nuvem e marcar no sininho ali para ser notificado sempre que lançarmos um novo vídeo. Aproveite também para se inscrever nos cursos do Instituto Licente porque em novembro todos os cursos só até o dia 30 estão com 50% de desconto. Aproveite para comprar os cursos antes dos reajustes de 2023, os preços têm sido bem baratos desde o início da pandemia. Em 2023 haverá um reajuste então aproveite até o dia 30 de novembro tudo com 50% off. Inclusive o Super Combo Licenteado todos os cursos do Instituto por apenas R$ 250 em até 12 vezes no cartão nunca esteve tão fácil mas é só até o dia 30. Não perca tempo vem agora para o Instituto Licente InstitutoLicente a.com o link está na descrição e no comentário fixado no topo e apoie esse canal divulgando esse vídeo para sua família e para os seus amigos nas suas redes sociais. Tchau, tchau, tchau.